Clube dos ladrões indecentes e dos patichos imunes Talvez... Bart? Aos ladrões e patifas! Aos ladrões e patifas! Por acaso não tem leite de nabo, não? Ah, o que é que disseste? Então, aos ladrões e patifas! Ah! O que é que quer ser ladrão e patifo nos dias que correm? A única coisa que consegui roubar foi este corvo correio escanzelado! Ah! E estive a lutar com um ogre! Isso não é nada! Eu perdi uma aposta com um troll e paguei com os dentes, sabem? Pois eu roubei um precioso desenho da gaveta secreta da Princesa Jezabel! Ah! Ah! Não! Vês como ela gosta de mim, Bart? Ela apanhou-te? Quase! Oh! Aos ladrões e patifas! Aos ladrões e patifas! E aos príncipes valentes! Viva! Não! O quê? Ah, eu quero... E as suas bolsas brudas! Sim! Urra! Sim, sim! Temos de ir à aldeia! Sim, sim, sim! Eu perdi só um momento! Prestem atenção ao meu formidável relato de coisas horríveis que aconteceram comigo! Bem, eu estava a saltar uma carruagem e disse... Ei, passem para cá, seus palerminhas! Sim, é chocante, mas um salteador é assim! Entretanto, ouvi um barulho atrás de mim, então virei-me e, de repente... Onde é que arranjaste essa roupa? Oh! Eu... Eu comprei a... Eu encontrei isto não! Pai, vendeu? Quem? Um jovem corso, hastes pequeninas! Tu! Eu? Apanhem-no! Sim, apanhem-no! Ok, a mim? Hum, seu? Não é, eu! Eu! Ahhh! Ah! Onde está a dor, Alganca? Ah! 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 Eu não... Ah! 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 O Príncipe Ivan D'Ou não é prisioneiro de ninguém É verdade, ele é o meu prisioneiro Ouve, Jazzy, eu... Não o chamas Tu sabes que eu adoro estar contigo Eu adorei cada minuto de... Ser príncipe estrado? Ser príncipe estrado, sim Obrigado, Bert Mas eu estou numa heroica jornada E não posso estar... Porquê que não me desenhas? Vai ficar muito melhor Aquele pateta do Príncipe Cisne Ah, na verdade O Príncipe Cisne é mais rico do que o Ivendor Por isso, podemos soltar o Ivendor e repetar antes o Cisne Sim, mas... Ele pode ser um nadinha mais rico Mas o Príncipe Ivendor é mais príncipesco Acho que ficamos por aqui Jazzy, espera Jezabel Rapidamente a mim Ele é só um Cisne embruado Enquanto que eu sou O Príncipe Ivendor